E aí pessoal, beleza? Aqui é Fernanda Rocha e esse vídeo é pra você, contador, empresário contábil que está passando por dificuldades no seu escritório seja elas dificuldade financeira, dificuldade de gerenciar equipe dificuldade em se relacionar com o cliente, enfim todo e qualquer tipo de dificuldade que você esteja passando dentro do seu escritório contábil esse vídeo é pra dizer pra você que você não está sozinho nessa eu criei, eu quero contar um pouquinho aqui como que eu criei o canal e o que o canal Contabilidade Sem Chatice é hoje eu criei esse canal um ano atrás a partir de um inconformismo uma revolta de ser desvalorizada como contadora então, assim, eu sou empresária contábil não estou mais empresária contábil agora eu estou à frente do Nucont que é uma startup no segmento de contabilidade mas eu já fui proprietária de um escritório que é a Fato Contabilidade então eu sei de todas as dores, de todas as dificuldades e sei, cara, o quanto é difícil empreender empreender em si já é difícil empreender no Brasil é mais difícil ainda e empreender no Brasil, no segmento de contabilidade é assim, é loucura, é surreal, né? pelas grandes morosidades e burocracias que a gente tem que enfrentar sobretudo a questão da desvalorização, né? desse relacionamento quase sempre truncado com o cliente e eu consegui, de várias formas, reverter esse quadro de desvalorização, de ser vista como um mal necessário pelos clientes eu consegui mudar essa realidade dentro da Fato mudando a forma com que eu prestava os meus serviços contábeis principalmente mudando o produto da contabilidade e me reposicionando, né? deixando de estar em cima do muro e adotando um posicionamento do ponto de vista da linguagem com que eu iria me comunicar com os clientes dessa forma com que eu me relacionar com eles é claro que alguns clientes adoraram isso e acabaram virando nossos fãs e em contrapartida outros clientes que não se identificavam com a nossa forma de comunicação que é uma forma de comunicação muito mais informal isso, pelo contrário, afastou eles mas, enfim, adotar o posicionamento fez muito bem para que a gente conseguisse nos posicionar no mercado encontrar os clientes certos conseguir nos relacionar com eles de uma forma que realmente seja baseada na entrega de valor e isso deu muito certo e quando eu olhei para a classe contábil eu tive um resultado muito bom na FATO em plena crise depois de implantar várias mudanças a gente conseguiu dobrar o nosso número de clientes e olhando para a classe contábil não foi isso que eu vi foi uma classe desvalorizada uma classe inconformada no sentido de estar sempre reclamando mas também não fazendo muita coisa para poder mudar essa realidade então eu decidi criar o canal contabilidade sem chatice para compartilhar tudo o que eu sei compartilhar o como fazer no caso, as coisas que eu fiz e que deram certo na FATO e tudo, tudo, tudo mesmo sem eira nem beira eu compartilhei nesses vídeos aí ao longo desse ano e do ano passado que foi quando eu fundei o canal e assim, esse compartilhamento de um conteúdo com uma linguagem que até então ninguém usava e com uma forma diferente de abordar a contabilidade acabou dando certo e atraindo um tanto de gente louca assim que nem eu que começou a ser adepto a esse conceito da contabilidade sem chatice veja, contabilidade sem chatice ela surgiu como um canal no YouTube e uma fanpage no Facebook e em um ano se tornou um movimento um movimento contabilidade sem chatice onde, assim, contadores do Brasil inteiro hoje estão reunidos em prol dessa contabilidade baseada na entrega de valor baseada na tomada de decisão mas sobretudo na forma também como você se posiciona deixando de ser vítima e exigindo das classes dos órgãos de classe tipo CFC, CRC, CESCO enfim, deixando de pedir valorização e conquistando essa valorização para que você seja mais valorizado como profissional você tem que ser o protagonista disso você tem que correr atrás você tem que tirar a bunda da cadeira você tem que mudar a forma com que você presta seu serviço sabe, você não vai conseguir ser, assim superar as dificuldades que você está passando aí se você continuar fazendo a mesma coisa que você sempre fez há 5 anos há 10 anos há 20 anos atrás o mercado contábil mudou e você tem que mudar junto com ele e o movimento contabilidade sem chatice ele traz todo esse conceito do protagonismo é você fazer acontecer é você, assim mudar realmente se enxergar ter esse autoconhecimento quem é você como contador como profissional contábil e qual valor qual riqueza o que você gera de riqueza para o mundo mas a grande questão disso tudo é que o contabilidade sem chatice ele transcendeu né ele foi além de um canal do youtube de uma fanpage no facebook para se tornar uma grande uma grande concentração de empresários contábeis do Brasil inteiro que se ajudam mutuamente então cara você está aí sozinho você acha que só você está passando pelas dificuldades que você está passando sendo que todos nós já passamos pelos mesmos problemas alguns problemas a gente já conseguiu superar a gente já conseguiu enfrentar a gente já conseguiu ir além outros problemas a gente sofre também assim como você mas às vezes esse problema que eu sofro por exemplo você já conseguiu arrumar uma solução para isso e pode me ajudar e esse problema seu de inadimplência que você está aí você está com um índice enorme de inadimplência e não sabe para onde que você vai qual direcionamento você acha que você tem que ter para poder diminuir essa inadimplência cara vários outros contadores já passaram pelo mesmo problema e já conseguiram resolver esse problema mas uma forma de te provar isso é te convidando para entrar para o movimento contabilidade sem chatice na descrição desse vídeo que eu estou gravando para vocês na descrição aqui no youtube aqui embaixo vai ter o link para você se inscrever é um formulário só para eu saber quem que é você de onde que você é para você e você vai receber o link do grupo é um grupo de whatsapp hoje existem dois grupos do contabilidade sem chatice e essa troca ela é muito rica a gente consegue a gente pega todas as informações mais precisas mais mais relevantes que aconteceram no grupo e a gente coloca isso numa biblioteca então você tem acesso a conteúdos assim fantásticos sobre vários assuntos inerentes aí ao setor contábil então você pode se inscrever nesse link que está aqui embaixo e aí você vai receber por e-mail o link do grupo do grupo contabilidade sem chatice lá no whatsapp é só você clicar no grupo e pedir para entrar cara se você não gostar velho você sai entendeu você sai você não é obrigado a ficar lá não mas eu te digo uma coisa não é um grupo esses grupos idiotas de whatsapp que fica tipo todo mundo vendendo o seu peixe e ninguém interagindo com ninguém vira um grande grupo de spam de troca de spam não é esse tipo de grupo não é um grupo onde o pessoal fica contando piada embora rolam umas piadas mas as piadas são sempre muito interagidas assim enfim é um grupo onde realmente há pessoas engajadas pessoas motivadas em te ajudar e ser ajudado também então você pode aprender muito com outros empresários do Brasil inteiro e você pode também ensinar as coisas que deram certo para você a questão é você não está sozinho você não precisa fazer isso sozinho você está aí passando por essas dificuldades mas você pode passar essas dificuldades junto com outras pessoas que estão na mesma vibe que você passando pelas mesmas coisas que você está passando e vocês podem superar tudo isso juntos beleza? sai dessa solidão do líder porque empreender é difícil e geralmente quando você toma decisão você não tem em quem você não tem um porto seguro você geralmente toma decisão sozinho mas não precisa ser assim você vai acabar a decisão cabe a você mas você vai ter pessoas ali para te orientar te ajudar nessa decisão beleza? é gratuito você não tem que pagar nada para fazer parte do movimento contabilidade sem chatice e o objetivo é a gente reunir e empoderar a classe contábil é a gente realmente trocar uma experiência cada vez mais mais impactante para que a gente possa de uma vez por todas deixar de ser visto como mal necessário para que a gente consiga realmente fazer a contabilidade baseada na entrega de valor baseada na tomada de decisão e conseguir gerar mais riqueza para o mundo então é isso se você quiser fazer parte disso se inscreva no link e vamos junto tamo junto beleza galera? um abraço beijo para vocês aí claro né compartilha comente esse vídeo curta o vídeo e principalmente divulgue ele para outros contadores para outros colegas seus né seja de faculdade seja outros empresários contábeis que você conheça para que a gente possa realmente unir a classe de uma vez por todas e parar com essa parada toda aí de que contador é o cara chato é o cara burocrático é o cara com chatice né podemos mudar essa realidade isso depende única e exclusivamente de você beleza? beijão abençoo Obrigado.